Música Yeah! Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew 2 aqui no canal, mano, e a gente tá viciado nesse jogo, tá ligado? Esse aqui vai ser mais um vídeo de motoca pra vocês, eu tô de Panigale, o nosso amigo Ninja tá de Augusta, o nosso amigo França tá de GSX, né? Não é isso? É, o famoso GSX da York, é isso mesmo, e o Roy tá de quem, Roy? Qual que é essa BMA, hein? S1000RR, cabuloso, mano! Então, já para tudo que você tá fazendo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai fazer aqui de sul a norte, mano, não vai ser de norte a sul, não. A gente vai sair daqui de Miami, no sul dos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, é o sul dos Estados Unidos, e vamos até o topo, até o norte dos Estados Unidos, lá em cima. Vamos ver quantos minutos a gente vai gastar, lembrando vocês que a gente vai passar por Nova York, vai ser, mano, um pau quebrando, tá ligado? Vamos tentar aí o mais rápido possível, todas essas bichas aqui pegam uns 300km por hora, e vambora, né? Partiu? Todo mundo? Nessa senhora. E se a galera deixar muito like aí, mano, no próximo vídeo, eu vou ver se eu compro uma moto nova aí, beleza? Lembrando a vocês que eu também vou voltar aí com as viagens de carro, mas é porque a gente gostou muito, mano, de dar rolê de motoca, e, mano, vamos dar mais um rolê, né? Partiu! Vamos ver se vai ter mais alguma coisa no resultado hoje. E que anda, viu? Aqui anda, viu, mano? Tá maluco, gente. Tá aqui aí pra trás. Já ficou pra trás? Já morreu, já morreu, já morreu. O que que você arrumou aí? Hã? A ponte me matou. Nossa senhora, mano. Ela na manual, ela é muito delicinha. Eu vou tentar fazer as curvas agora um pouco mais, um pouco mais tranquilo. Já falei com o Roy aqui, viu, galera? O Roy não vai bater mais em mim, né, Roy? Atropelar, atropelar a gente, né? Atropelar a gente. O Roy é todo doido, tá ligado? Ele vai mais na manha agora. Nada, nada aqui. Nós estamos a 130 aqui, né, mano? De boa, velho. Ela faz muita curva, né, velho? Olha, meu sonho é pegar uma moto. Que faz 130 de segunda. Vai, eu fui pro lado errado? Ah, não. Recalculou aqui. Direitinha. Ah, moleque. Ó, a moto com neon aí. Vai. Ô, meu Deus do céu. Isso. O radar atrapalhou aqui. Vambora. Vamos atrapalhar. Nossa, isso aqui é a adrenalina, viagem. É muito gostoso. Eita. Eu vou dentro aqui. Vambora que nós tem chão, fi. 64 quilômetros. Estão vindo já? Moto GP aqui, fi. Moto GP na cidade. Eita, quase. Quase suicídio aqui. Eu vou esticar, velho. Pra onde é que eu puder esticar aqui. Estou esticando a merda. Partiu. Ó, já vou pegar a estrada aqui já. Estão vindo já? Só uns 300 metros de distância, mas tudo bem. 300 metros? 300 metros. Vé, ela pega o velo muito rápido, mano. A quinta dela vai até 280 e ponto. Já estão vindo? Estão chegando, hein? 380? 380. 380. Eu buguei agora. Ah, tá. Tiago, está pra trás. Tiago. Pode ir, pode ir, que eu estou aqui, Tony. Estou na bota. Baixa o analógico para baixo, Lucas. Eu vou reduzir aqui, que eu vou esperar vocês pra gente ir mais juntos. Entendeu? Peguei mais o final. Estou chegando. Vem na manha, pelo amor de Deus. Ô, Roy. Calma aí, calma aí, Roy. Nossa, o Zupan está acompanhando aqui, ó. É, nos 20 minutos que eu estou quebrando. Eu já voltei a encostar para o acostamento aqui, né? É, eu fiz isso também. E vem igual meteoro de Jeová, tá ligado? Mano, vai ficar na ponte aqui, aí eu também. Cadê? O ponto está vindo? Mano, está um rachinho fabuloso aqui, gente. A gente veio ao Roy lá. É, tá. Lá da lata, né? Já passou um... É, o Roy, né? Aí, agora fora. Correu. Agora sim, agora está todo mundo junto. Eu estou até para o cantinho aqui para não dar problema. Eu estou no meio da pista mesmo. Ah, velho. Se eu abaixar a cabeça, eu vou mais longe mesmo. Ah, pô. Vai. Os caralho dois estavam andando para caralho. Olha, vai ficar cabuloso, velho. Que delendável, velho. Olha, canto de giro, hein, velho. Olha, velho. 325, por isso, de giro. 325? Ai, ai. Nossa, 300 e tanto que dá, velho, cortando o vento. Que foda. Está andando em moto errado, hein, na outra vídeo. Vê, caralho. Vamos lá. Vamos lá, cara. Eu tenho que reduzir aqui. Senão eu ia beijar a traseira do Roy. Não, eu estou andando muito, velho. Fincado. Olha o vaco. Nossa, esse vaco desse jogo é uma delícia. Olha isso. Puxa. Olha o Ricardo. Eu estou olhando isso. Eu soltei o pé para fazer a curva ali, filho. Esse vídeo eu não vou bater, que eu venho saber. 310, mano. Descendo lindo. Que encado. 310? 320 aqui de passão, mano. Caralho. Vai para o do Vaca. Vou pegar o Vaca. Ah, é. É, está acabado e joga para o Nitro, mano. Vai embora. Deixa eu jogar o Nitro aqui. Olha o Nitro. Vamos dando o Nitro aqui, olha. Duas motos na frente, assim. Uma do lado da outra. O Vaca está muito bom. Olha o Totó, pô. Essa vez eu fui eu, hein. Estou lá atrás, estou morrido. Já morreu, é. E sim, sim, é que estou passando bem. A curva. Eita, pô. Caralho, velho. Agora eu estou sem vaca, quando já estou lá. Agora está ruim. Eita. Foda. Alguém ficou, mano. Alguém ficou? Eu tentei entrar para o meio, velho. Tem que tomar cuidado com isso aí. Foi ele lá pensando em estar para o meio, mano. Na dividida. Foi na dividida ali. Eu já fui pela... Entre a ponte e o carro. Passei na fina linda. Chegou? Eu estou aqui já, mano. Acho que é só o Roy, mano. A foto chegou. O Roy morreu. Falta 42km. Cadê o Roy? Vamos esperar o Roy. Vamos esperar o Roy. Estou aqui já. Mano, a chinelou bem, hein, mano. Está maluco. Olha o que o Roy falou aqui. O Mike, olha o que o Roy falou que eu estou com a benda aqui. Minha moto é fraca, minha moto é esse aqui, né. Sabe o que eu achei esquisito? Eu achei esquisito que, mano, a gente pegou a estrada muito pouco, com muito pouco carro, velho. Nossa, que bom, né? É. Ah, não. Que boa, não. Nossa, vai. Que fina que você meteu aqui. O quê? Você deu uma fina em mim aqui. Ai. Já foi para a contra mão aqui. Agora já foi fina, mas não. Vou para a contra mão aqui, velho. Uou. Ah, o Roy não está fazendo a mão. Eita, porra. Nossa. Nossa. Caralho, passou um aqui levantando tudo, velho. Olha o corredor, olha o corredor, mostra. Nossa, bati, velho. Bati em tudo, bati em tudo. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Nossa, mano, bati em tudo. Você saiu arregaçando aqui. Não deu nem para fazer um fino ali. Não deu nem para passar um fino ali na moto ali, velho. Ô. Nossa, eu passei. Tirei fino com tudo. Corredorzinho, mostra, velho. Eu queria ter feito isso também, né? Mas, felizmente... Eita, mano. Eita. Ah, mano. Eita. Vou bater no cundo hoje, velho. Eu bati. Ô, o Roy vai ficar para trás. Ai. Ih, o Roy vai pegar outro caminho, velho. Ih, caralho. Cair para fora. Cair para fora do bagulho aqui, velho. Vou ter que esperar o Roy. Vou ter que fazer uma alternativa aqui, velho. Fazer o bagulho ali. Ó, velho. Olha que ponte bonita, mano. Essa é. Olha que ponte bonita, velho. Tá bom o jeito aqui agora, ó. Pode ser o bagulho ali no quarto, velho. Tá bom. Nossa, eu tirei aqui, né? Nossa, eu achei que estou caladinho aqui, velho. Mano, muito gostoso, velho. Na moral, mano. Tô até vontade de comprar uma moto na vida real, velho. Não, nem fala, velho. Eu tô aqui me curtindo. Ah, você deixou um para mim. Hoje tá foda fazer fina, viu, rapaziada? Hoje tá cabuloso. Deixa eu botar uma motinha aqui pra vocês verem. Aí, ó. É porque o primeiro que tá na frente faz perfeito. Aí o lag do jogo já sabe o que acontece. Falou, vou esperar o Thiago, velho. Acho que o Thiago morreu, velho. Tá louco. Aí, eu tô aqui esperando ele. Eu sei se você saiu. Eu sei que eu saiu. Eu sei que eu saiu. Eu tô sem... Eu tô no outro caminho. Tô noventa. Nossa, fiz um bob aqui. Eu tô no grau aqui. Ah, capotei. É difícil, mano, fazer grau. Vambora que nós tem quilômetros aí pra lá pela frente. O negócio é se você chamar no grau, a hora que ela for cair, acelerar tudo. E meter marcha. E a 1. E a 1 chama grau, não. Só de ciclo. Nossa senhora, que curva foi essa? Ai, bonita, mano. Você viu? Sim, você já se viu aqui, cara. Tava aqui e faz curva pra caralho. Tô pegando a mãe de fazer curva, velho. Ó, os caras tá só a 1.000 aqui. Eita, velho. Ó o... Rallyzão com o Thiago. Nossa senhora. Falei, passei. Nossa. Freio que isso aí. Nossa. Pô, velho, ela é muito poderosa, mano. Ela é muito poderosa. Até o freio dela, tem que tomar cuidado. Faltam 24 quilômetros. Uma costa na outra. E agora tem horário de pico. Agora os carinhas tão passando. Faltam 24 quilômetros. Faltam 24 quilômetros. Nossa, eu passei no meio ali, velho. Ah, eu tô só com a outra mão. Ah, velho, não joga o carro de mim não, mano. Pô, tô querendo gravar um vídeo maior filé aqui, velho. O carro jogou de mim porque você passou. Ô dó, velho. Tava fazendo uns cortes mó maneiro aqui, velho. Esse daqui eu arrapei lá. O que eu mais gosto de fazer nesse decreto é eu sair passando pelos carros, velho. Eita. O ninja é só o dedinho, velho. Eita. O Thiago tá começando aqui, velho. Não, eu tô vendo vocês aqui, mano. Tô vendo também. Entra pra equipe de novo, então. Pera aí. Deixa eu parar aqui, ó. Ué, cês tão tudo aqui? Não, isso tá aqui, só que eu não vejo mais o mapa, mano. É, o mapa a gente não vê. Pera aí. Invite. Saiu todo mundo. Não, só eu e o Rai tá aqui. Aí. Vambora. Aceitei aqui, calma aí. Marca de novo lá, mano. Ah, não. Já tá marcado, já. Ah, não. Então, vambora. Vambora. Deixa eu ir na frente pra eu fazer os meus cortes, hein. Eu tô gravando, tem que fazer uns cortes bonitos, mano. Muita adrenalina, velho. Ó, agora, hein. Vou até frear aqui. Porque, em vez de jogar carro. É. É quase com os lags. Os lags, porque quando você passa, um ou outro passa, dá ruim. Mano, 18 carrinhos pra chegar, velho. Tem uma pista, tem uma curva aqui, fechada. Eu vim sair de camarote. O que? O que que deu? Tá bom, eu tô já morrendo. Nossa, velho. Que estradinha boa, mano. Não gastou o que? Um dia de viagem? Porra de pique é o melhor, viu, véi. Porra de pique é o melhor, eu juro que cê. Hã? Ficou pra caralho. Ô, bom demais. Nossa, senhora. É bom demais que eu tô aqui antes de ver de você, Mike. Ah, é? É. Nossa, os nomes, os nomes tá na frente, velho. Não tô conseguindo enxergar o que tem à frente. O nome atrapalha muito, velho. É o nome. É o nome, é a corala, a distância, sabe? É, tá tudo na frente da pista, velho. Não dá pra me ver. Caramba, velho. Tô regaçando aqui na aceleração. Tá tudo a 600 metros, né? É a 600 metros, velho. Nossa, senhora. Eu passei lindo demais aqui agora. Eu tentei evitar o Mike, mas não foi, não. Caramba, velho. Essa aqui foi... Essa aqui foi indecente. Ô, velho, ela é muito na mão, velho. Agora que eu meio que aprendi como que faz curva com ela, eu percebi que ela é muito gostosa. 9KM, mano. Já passou um lado do mapa. Vocês têm noção do que é isso? Nossa! O que vocês estão fazendo aí? Tô morrendo. Já tô se matando, velho. Ó, tem um posto aqui, ó. Vou parar no posto aqui pra esperar o seguinte. Quase não me matei. Parece que deu uma porrada, Mike. Bota o 10zão aí, zé. Ficou acabar de chegar. Bota o 10zão aí. Eita. Vou colocar uma pod aqui, mano. Vou colocar uma pod? Pod? Você tá doido? Pod não. Ó, falta 8KM. Eu acho que nós chegamos hoje ainda, hein. Partiu? Eu acho que acabou o horário de pico agora. Vamos voltar a andar juntos. Véi, é muito gostoso você cortar carro aqui, velho. Tá maluco. Cadê o copo? Essa panigalha eu acho ela muito decente, velho. O opo dela, parece que você não percebe. Ela puxa o pico, velho. Ó o Roy, que não quer topar de novo. Não, velho. Essa, velho, é muito bruta, velho. Ela tem quarto, ela vem aqui, ó. Então, ela, se eu fichar lá, velho, velho. Nuh! Quase morri ali, velho. Nossa, o Roy. Ai, eu achei que era o Roy. Caralho. Eu achei que era o Roy. O Roy, o Roy, o Roy que chega do lado e bate na gente. Não, eu passei ali bonitinho, mano. Pra mim, eu não bati, não. Nossa, pra mim, você me jogou do outro lado da pista. É um muito... E aí, eu... E aí, eu dei uma raladinha ali no Ford Croft Vitória. E aí, eu dei uma raladinha ali no Ford Croft Vitória. E aí, eu dei uma raladinha ali no Ford Croft Vitória. E aí, eu dei uma raladinha ali no Ford Croft Vitória. Olha o sinal vermelho, olha o sinal vermelho, olha o sinal vermelho, vou ver. Bateu de mim que eu vi. Não fui só eu não, eu ainda que dei uma freadinha. Eu vou dar um finote, eu vou dar um finote. Ai que céu. Ah, moleque. Vamos ver a vista aqui, vamos ver a vista que a gente tem. Galera, a gente está, opa, nem aqui não. A gente está literalmente, literalmente no topo dos Estados Unidos. Tem que chamar o bordão, acho que no meio da rua. Olha que lugar bonito, sobe aqui, sobe por onde eu subi aqui. Nós estamos literalmente no topo dos stands. Eita, o caiu ali que eu vi. Olha o outro. Aê, pô. Aí sim, mano. Olha só para vocês verem, a gente percorreu muita coisa daqui debaixo até lá em cima. E espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem. Essa viagem, mano, é uma viagem tão gostosa que tipo assim, não tem muita coisa para a gente fazer. É só vocês escutarem o roubo do motor e ver a gente cortando os carros, batendo também, fazer o quê? Estamos juntos, rapaziada. De um burnout em cima da pedra. É o outro, dando um burnout em cima da pedra. É nóis, rapaziada. Vou ficando nessa. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Próximo vídeo amanhã vai ser vídeo de carro, beleza? Vou dar um rolê no volante que é gostoso também. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!